Olá pessoal, como é que vai isso? Aqui fala o Dynomics e hoje trago-vos mais um episódio de Battlefield 3 Dicas, é isso tudo. Hoje vou-vos mostrar como usar com eficácia o CETV Station nos tanques. Para quem não sabe, o último item que se desbloqueia num tanque é o CETV Station, que permite fazer laser designations, ou seja, designar os alvos a longa distância. Este é só um exemplo, eu podia ajudar o meu amigo Mastodon Slayer para fazer isto, é ele que está na CETV Station a fazer laser designations ao inimigo. E isto não é só útil para tanques terrestres, isto é muito útil porque permite usar a Guided Shell para fazer uma coisa que sem um amigo vocês não conseguem, que é abater helicópteros. E tanto helicópteros como aviões, certeza que vocês já estiveram num jogo em que tinham um helicóptero que vos massacrava. Pois bem, se souberem fazer isto e se tiverem um amigo que vos ajude, é muito simples arrumá-los. Neste caso este estava a tratar de nós e o que lhe aconteceu foi isto. Que lindo! Nada como um balagem de um tanque nas trombas. E isto é feito como? Perguntam vocês. Bem, o Mastodon está na CETV Station, faz laser designations ao algo e eu de seguida disparo a Guided Shell e arrumo com os helicópteros. Isto é muito útil, vocês podem arrumar helicópteros, podem arrumar aviões, é fantástico. Está aqui junto também o ProToy, um grande abraço para ele também. Eu a seguir vou pôr este vídeo que é para vocês verem, vai ser o vídeo completo que é para vocês verem como operar perfeitamente um tanque. Mas isso é outra coisa. Aqui eu só estou à espera que o Mastodon faça a laser designations, que é o que ele está a começar a fazer. Porque assim que ele tiver isso feito, eu posso usar a Guided Shell e arrumar com o tanque, com o helicóptero. E aqui está, aí vai a Guided Shell pelo ar e mais dois melrinhos. Isto claro, exige um trabalho de equipa, um bom trabalho de equipa e tem que ter um bom parceiro para fazer isto. E agora vou-vos mostrar o reverso, vou-vos mostrar o outro lado. E agora sou eu que estou na CETV Station, para quem nunca viu, é isto que te parece. E o objetivo para fazer laser designations é meter aquele quadradinho sob o álbum. Eu fiz agora o target designated. E agora o meu parceiro iria, iria, mas este gajo acaba por fugir. Mas pronto, para vocês terem uma ideia, fazer laser designations consiste nisto. Eu salto agora para o terceiro lugar, para a CETV Station. Estou à procura de algo, esbejo o helicóptero, comunico ao meu parceiro, mas ele ainda está longe, está fora de alcance. A gente avança só mesmo mais um bocadinho e aqui ele começa a ficar dentro do alcance. E assim que ficar, eu começo a fazer o laser designations. Vocês também têm isto, com zoom, visão de infravermelhos. E está, target designated. E o meu parceiro agora dispara, a gaida de shell. E aí vai ela a voar e pronto. Está, um helicóptero em pedacinhos. Por isso, como sempre, eu espero que isto vos ajude nos vossos jogos. Sinceramente, vocês ainda têm que desenvolver muito o tanque. Ou seja, eu tenho que ter o tanque basicamente completamente desbloqueado, todos os itens, para terem acesso a isto. Mas assim que o tiverem, é uma maravilha. Este jato escapa, mas por muito pouco mesmo. Foi a sorte dele. Mas muitos não tiveram a mesma sorte. Isto também é útil para abater inimigos a grande distância. Porque com o target designated, com o CTV Station, vocês conseguem atingir inimigos a maiores distâncias. Como foi o caso. Estavam ali dois tanques e acabaram os dois arrumados. A uma grande distância. Grande distância mesmo. E pronto. Também acho que não tenho mais nada a dizer. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí o comentário. Eu terei todo o gosto em... Em darem explicações adicionais. Mas isto é sem dúvida... A melhor solução para... Para quando vocês estão num jogo e têm um helicóptero teimoso. Que tenha mania que é tudo dele. E... E que rapa tudo. O que lhes acontece é isto. Se vocês estiverem com um bom parceiro. Vocês facilmente dão conta do helicóptero. E... Conseguem a vossa vida de destruição. Sem mais problemas. Hum... Quero só deixar aqui um grande abraço ao Master of the Slayer. Porque... Ele também não conhecia isto. Ficou a conhecer. Mais um agora depois para o grupo. Mas quero lhe dar um grande abraço. Porque ele disponibilizou-se para ajudar. E tivemos a gravar isto. E um grande abraço ao ProToy também. Que passámos hoje umas boas horas aqui a jogar. Fora isso é tudo. Espero que gostem. Comentem. Avaliem. E como disse. Se tiverem alguma dúvida acerca disto. Deixem comentário que eu terei todo o gosto de responder. Da minha parte é tudo. Mas muito obrigado por verem o vídeo. Um grande abraço. A todos. E... Diví halfa. Hum...